Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo a gente vai fazer um teste aí pessoal, vou testar aqui um gerador de likes em fotos do Instagram Aqui ó, eu tô com uma foto aqui, eu quero turbinar essa foto aqui, eu tô aqui ó, be the first to like this Quer dizer que não teve nenhuma curtida ainda, coitadinha da foto, rapaz do céu O que a gente vai fazer? Vamos tentar turbinar essa foto aqui em likes, tá? Então pra isso o que eu vou ter que fazer? Eu vou ver se ele tá acessando aqui, vou colocar em modo anônimo Pra eu ter certeza que todo mundo vai ter acesso, entendeu? Porque o cara quando ele vai curtir, ele tem que ter acesso Beleza, tá aqui, o negócio tá público, então vamos fechar Vou pegar esse link aqui, que é o link da foto, pra gente tentar turbinar ela usando o gerador de tráfego Que é esse daqui ó, vou deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem testar, beleza? Tá, vocês vão entrar aqui ó, vai tá aqui ó, follow like, clique aqui para acessar Vamos acessar aqui, beleza, como eu já tenho a conta, vou clicar em login Se você não tiver, você clica aqui em register, beleza? Então vou clicar aqui em login, vou colocar minhas credenciais, já tá ali FA, vamos digitar aqui o captcha Sign in Beleza, primeiro eu vou mostrar pra vocês como colocar a foto aqui ó Tá? E depois eu vou mostrar como turbinar a foto que você precisa pra turbinar Então vou colocar, vou clicar aqui em Add Site, cadê? 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 Add New Exchange É aqui Campaign Type, vou colocar aqui Vou procurar o Instagram Porque é o Instagram Instagram Photo Likes Likes em fotos do Instagram Beleza? Link para adicionar Vou adicionar aqui o link Opa, coloquei duas vezes Se não precisa, é uma vez só Aqui também tem dois HTTPS Beleza? Photoname, TubeBuddy Cost por clique, quero ser generoso Vou deixar no máximo 15 coins por clique Então tenho aqui, 25.884 coins Pessoal, vou mostrar para vocês daqui a pouco Como é que vocês ganham esses coins aqui Porque vocês vão precisar dele para turbinar a foto Beleza? CPC Booster 15 Vou deixar aqui também, Daily Limit Vou colocar sem limite para gastar tudo o que for preciso Limite máximo Também vou deixar 0 para gastar tudo o que for preciso All countries Aqui você pode escolher o país Só que vou deixar todo Porque a foto está em inglês Então Certo seria deixar só em países de língua inglesa Mas Aqui se vocês quiserem Escolher um país Para o país não poder ver a foto Ver a campanha Vocês podem também Mas não vou colocar aqui não Categoria Vamos colocar aqui Advertising Business Qual categoria é esse link? Vou colocar aqui um anúncio Submit link Então vamos lá Submit link Beleza? Aqui ele mostra a mensagem Foto adicionada com sucesso Beleza? Então o que eu vou fazer pessoal? Aqui não vai ter como a gente comprovar A não ser que eu consiga um like agora instantaneamente Depois a gente dá uma olhada lá para ver se deu algum resultado Mas isso aqui tem que esperar um pouco Daí assim que eu tiver resultado Eu faço um outro vídeo mostrando para vocês Beleza? Mas então é assim Cada vez que alguém clica um link Eu vou perder 15 pontos Ou seja, 15 coins Aqui daqui do meu montante Aqui 25.120 Ele vai para 25.105 Beleza? Cada clique Para você ganhar esses coins Como é que você pode fazer? Você pode Vim aqui por exemplo Quer ver? Instagram Já que a gente está falando de Instagram Vamos clicar aqui no Instagram Vamos clicar aqui Clicar em likes Para a gente curtir as fotos das pessoas E assim que a gente curte as fotos das pessoas A gente ganha pontos Né? Aqui ó 25.141 Parece que já alterou aqui o número Se eu clicar aqui em view Esse aqui vale 35 pontos Então a gente está 141 Vamos clicar em view Para ver se vai mudar alguma coisa Ele abre aqui uma Uma janela Tá? Então é importante que seu navegador esteja configurado Para permitir que a janelinha Tá? Aí aparece a foto aqui do De alguém Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou curtir Vem aqui curtir Não, 80 curtida Tá? É importante também que você esteja logado No Instagram Para você poder curtir Senão ele vai pedir a senha aqui Beleza? Então dá Tá 141 Vamos ver se vai aumentar aqui Você ganhou 35 coins Tá? Eu acho que a gente vai ter que Atualizar aqui Para poder aparecer o número 25.141 Só que a campanha é minha já É 25.178 141 É isso mesmo Beleza Esse aqui vale 15 Aqui 15 Você pode carregar mais aqui Inclusive Se você quiser mais Olha só pessoal Já apareceu aqui Vitor Curtiu sua foto Tá? Já ganhei uma curtida Já então Quer dizer que está dando certo Olha só pessoal Segunda curtida Aqui na foto A primeira já deu uma curtida Segunda também já deu uma curtida Como coloquei De país De todo mundo Então vai aparecer uns nomes estranhos Aqui uns árabes Aqui uns japoneses Bom pessoal Aqui tem outras formas também De você ganhar pontos Tá? A gente tem aqui por exemplo O Facebook Cadê o Facebook? Eu falei Facebook E não estou visualizando O Facebook Mas tem Até aqui ó Facebook Exchange Você pode por exemplo Ui bugou um negócio aqui Você pode por exemplo Curtir fanpages Você pode dar likes Em websites Tá? Likes em fotos Também como no Instagram E cada vez que você faz isso Você ganha pontos Tá? Então tem várias maneiras Aqui de você interagir E ganhar pontos Tá? Muitas Aqui ó Seu keyword links Tá? Pequenas tarefas É... Registrar em sites Tá aqui várias redes sociais Aqui ó Blogger Tá? Basta vocês entrar aqui E visualizar o que pede Cada site Tá? Então essa é a maneira De ganhar pontos E também indicando membros Beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo Vamos ver o resultado Tá? Como que vai ser Aqui do Instagram Eu já tenho 3 curtidas agora Tá? Mas eu imagino que vai render o negócio aqui Viu? Acho que vai dar boa Ó já tem 3 curtidas Não se passaram nem 10 minutos ainda Assim que chegar mais ou menos A uns 100, 200 curtidas Talvez eu faça um vídeo aqui Mostrando pra vocês Beleza? Então a gente vai ficando por aqui Lembrando que o link Pra vocês cadastrar e conhecer mais A ferramenta Vai estar na descrição A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo do nego